O Boruto é um dos personagens mais apelões de toda a franquia de Naruto, e hoje eu quero fazer um desafio, galera. Eu quero jogar com os dois Borutos mais fortes desse jogo, só que pro Boruto virar o mais forte ele vai precisar evoluir, que no caso é ganhar partidas ranqueadas online. Bom, rapaziada, pra começar o vídeo da melhor maneira seguinte, já estou aqui com o Boruto, Sarada e Mitsuki. Vou jogar contra um cara que tá de Sasuke, Hinata e Kawaki, e o Kawaki dele tá muito upado, mano, então tem que tomar cuidado. Mas já vamos tentar soltar aqui o Mitsuki, né, pra tentar pegar nesse ninjutsu, já que não pegou. Até fiquei gago, cara, o que esse cara tá fazendo? Eu não sei, galera. Mas beleza, ele já vai tomar aqui o primeiro Shidori. Tá, vamos usar isso aqui nele, carrega um pouco, e vambora. Beleza, vamos. Beleza, toma muito cuidado com esse Kawaki. Ah, ainda mesmo assim eu tomei, hein, galera. Salva eu aí, Mitsuki. Beleza, não gastei troca, hein, galera. Perfeito, hein. Opa, beleza. Tá. Ai, ele quebrou minha defesa. Nossa, mano, os suportes dele é bom, né, galera. Ai, errei aqui o meu counter, galera. Nossa, não pegou? Vamos. Beleza. Isso. Ah, minha troca não funcionou, galera. Toma muito cuidado. Ai. Agora aqui complicou pra mim, por quê? Porque eu tô sem troca, e agora é o momento que ele vai me arrebentar, galera. Vamos. Salva nós aí, Boruto. Perfeito. Beleza. Tá, vamos dar aquela carregada, né. Opa. Boa. Vamos. Ih, beleza. Troquei certinho, hein, galera. Agora rusho um pouco com o Boruto. Ai. Oh, mesmo substituindo, ele ia cair nesse negócio aqui do... Do Kawaki, mano. Beleza, carrega. Ai. Suzano. Ah, o Suzano, ele não vai conseguir sair disso, né, galera. Vamos. Ah, jogo. Ah, eu tava batendo e tomei golpe, jogo. Perdi o primeiro round aqui, porque ele entrou no Awakening. Na real, ele jogou melhor do que eu, então não é só por conta do Awakening, galera. Eu realmente perdi esse primeiro round aqui mesmo. Vamos. Vamos. Beleza. Vamos tentar pular. Ah, aqui eu me joguei, né, galera. Aqui eu me joguei, né, galera. Vamos. Por que você não usou o negócio? Beleza. Vamos. Beleza. Tá. Opa. Ai. Vamos, Sarada. Salva nós. Isso. Tá, galera, agora é a hora. Pega ele no infinito aqui, galera. Vamos pegar ele aqui no infinito. Tá. Eu sabia que a Hinata ia salvar ele, por isso que eu joguei aqui o meu Mitsuki, galera. Ai. Eu achei que ia dar pra dar, né. Beleza. Vamos. Sarada. Ih. Perfeito, galera. Já vamos. Mitsuki. Boa. Tá, galera. Tá. Eu sei que ele vai soltar isso. Ih. Beleza. Tá. Esse round aqui dá pra nós ganhar, galera. Beleza. Ganhamos aqui esse primeiro... Primeiro não, né. Ganhamos o segundo round aqui. Agora é focar pra tentar ganhar nesse terceiro. Ih. Vamos. Beleza, Sarada. Isso. Faz ligação na troca, Sarada. Ai. Achei que ia pegar, hein. Beleza. Troquei no momento certo. Beleza. Peguei no counter. Só pra ele gastar uma troca a mais. Sarada vai. Sou. Galera, ele já tá sem troca, mano. Beleza. Será que vai quebrar a defesa? Nossa, a Rinata salvou ele, galera. Vamos. Beleza. Tá, agora é hora, galera. Ai. Vamos, Sarada. Tá, tem que tomar muito cuidado com as minhas trocas, galera. Ai. Sarada, salva nós. Tá, salva nós aí, então, Boruto. Beleza. Não salvou. Tá. Beleza, galera. Peguei no counter lindo, mano. Ih. Tomou. Tomou o ultimate do Mitsuki, galera. Peguei o counter lindo. Usei o ultimate porque o Kawaki ia salvar ele. Eu tô sem troca. E é melhor a gente garantir arrancar bastante vida dele, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu ia tentar segurar pra pegar com o Boruto, mas não ia dar tempo, galera. Isso. Minha troca tá boa. Ih. Ah, eu tentei usar o ninjutsu ali do Mitsuki pra trocar. Mas vencemos. Uh. Vencemos, galera. Conseguimos aqui vencer uma partida. Eu joguei com esse Borutinho aqui maravilhoso. E lembrando, galera. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal. Deixa o like. Clica no botão de hype aí. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho. E lembrando, segue no meu Instagram. Posta enquete todos os dias pra vocês escolherem os próximos vídeos. E a sua ideia pode se tornar um vídeo. E, rapaziada, agora eu vou jogar nada mais, nada menos do que contra um Wambu, moleque. O Wambu é três ranks acima do meu. O cara tá com um Sasuke muito pado. Uma Inu. Eu não vi... Ah, que timezinho chato de se jogar, galera. Vocês já viram que ele já tá na minha maldade. Só que a Hinata conseguiu... Opa, salvar ali, né, galera? Beleza. Ah, eu achei que ia pegar um Rasengan ali. Olha que malandro, galera. Ih. Opa, olha que malandro. Ele vai ficar soltando ninjutsu, né? Olha isso. Nossa, comecei mal, galera. Comecei mal, mano. Não vou mentir. Ai, laga não, jogo. Tomou o Rasengan, pelo menos. Ai. Nossa, comecei mal, galera. Vamos. Beleza, Hinata. Salva nós aí. Isso. Nossa, mas a Hinata salva, galera. E parece que não adianta de nada, mano. Beleza. Vamos. Não. Por que o Boruto deu as costas, galera? Nossa, por que o Boruto deu as costas? Ai, Hinata. Nossa. Vamos. Nossa, galera. Se eu ganhar esse round aqui, mano, eu vou falar que foi muita mentira, galera. Dá, galera. Aí eu vacilei, né? Vamos. Vai. E ganhei o round ainda. Nossa, só fiquei batendo e apertando pra substituir, galera. Fiquei quieto porque eu concentrei. Ganhei um round ainda, mano. Que loucura. Tá, eu sei que ele vai rushar. Ih. Ah, aí eu vacilei, né, galera? Beleza? Nossa, olha isso, mano. Três ninjuts ele soltou, galera. Vamos. Ai, aí eu caí no cauta, hein? Toma. Ah, olha isso, galera. Acabou minha substituição em segundos, mano. Dez segundos, acabou minha substituição, galera. Olha isso, mano. O que o cara fez? Não vai deixar eu jogar, né? Acabou a substituição, já era, né, galera? Olha isso. Mano, ele criou o infinito juntando todo o time dele, mano. Moleque, que absurdo foi esse, véi. Vamos. Olha, olha o que ele... Mano, tem que tomar cuidado, galera. Olha esses ninjutsus que eu tomei, véi. Tá, toma cuidado com o ninjutsu, Giovanni. Beleza, carrega. Ó, ele vai fazer aquela brincadeira aí. Puxa aí, vai. Vai, Hinata. Beleza. Ai. Pega. Ih. Ah, que isso, Narutinho? Não pode errar isso daí, não, Narutinho. Tá. Ele vai... É, ele vai fazer a graça dele aí. Vai, me puxa aí, vai. Não puxou? Opa, tô defendendo. Ah. Isso, puxei a Hinata lá, galera. Eu sabia que ele ia fazer essa graça dele. Puxei a Hinata lá, mano. Vamos. 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 Ai. Ih. Opa. Beleza. Boa. Isso. Tá, galera. Vamos. Eu tô sem troca? Nossa. Vamos, que dá pra ganhar, galera. Vamos, que dá pra ganhar, galera. Vamos que vamos ganhar do Umbu, moleque. Vamos ganhar do Umbu, moleque. Ganhei do Umbu. Joguei certinho do certinho. Nossa, nem consegui narrar direito. Tão concentrado que eu fiquei, galera. Ele ficou sem troca. No segundo round eu tomei um salve. Ficou sem troca, eu tomo um salve também, galera. Aqui é trocação e empurrada. Sai com o Nijutsu pra lá, que aqui eu tô em jogo de luta, malandro. É, mentira, galera. Se quiser usar Jutsu, pode usar aí, tá? Rapaziada, estou aqui com o Borushiki. Meu time é o Kawaki... Eita, eu tenho que tomar cuidado com esse poder aqui. É o Kawaki Sarada, porque na minha concepção é um time que combina. Tô jogando contra uma Hinata, um Naruto e... Ah, e um Shino, mano. Só que esse cara aqui, velho, pelo que eu já vi aqui no começo, ele manja jogar com o time dele, galera. Vamos. Beleza, tá? Nossa, olha o Shino, velho, jogando esses venenos. Beleza. Calma. Eu tenho que tomar cuidado que eu tô sem troca, galera. Tomar cuidado que eu tô sem troca. Ai. Esse é o problema, ó. Tô sem troca. Tá? Consegui pular e escapar. Nossa, mas a Sarada ali, galera. Sarada ali foi uma vergonha, viu? Vamos. Beleza. Vamos. Tá. Boa, galera. Consegui dar uma recuperada no round, mano. Vem, Naruto. Ih, Naruto tá sem troca. Ah, eu tava batendo errado, galera. Vamos, que o Naruto tá sem troca. Beleza. Tá, dá pra ganhar esse round aqui, galera. Opa. Tá, vamos ganhar esse round. Ganhamos o round. Boa. Conseguimos ganhar o round. Joguei certinho. O problema é ficar sem troca, mano. Ficar sem troca aqui é cruel, velho. Ih. Vamos. Sarada, salva nós. Ai. Ai, beleza. Ele quase usou o ninjutsu dele. Opa. Ai. Nossa, quebrou minha defesa. Vamos, Kawaki. Pra derrubar. Ih. Vai, Sarada. Isso. Tá, galera. Agora ele tá sem troca de novo. Vamos. Ih. Ai, pegou ainda. Nossa. Tá, vamos, Sarada. Beleza. Vamos. Vamos. Nossa, galera. Agora eu que tô sem troca. Vai. Beleza. Opa. Vamos, Kawaki. Salvou nós. Ih. Vamos ganhar. Ganhei. Uh. Fiquei quieto e ganhei. Nossa, que batalha insana, viu? Que batalha rápida, insana. Consegui ganhar aqui com esse time. Deu nem tempo de eu começar a gravar, galera. A partida já começou, já apertei o botão de gravar e deu tudo certo, né? Esse Boruto é muito bom, galera. Esse Boruto é maravilhoso. Galera, agora eu estou aqui com o Borushiki, Naruto, Barion e Sasuke, porque é uma equipe que eu acho que faz sentido. Tô jogando contra um cara que é o mesmo rank que o meu. E ele tá de Gaara, Temari e o pai do Gaara. Meu Deus do céu. Que timezinho chato, hein, galera? Acerta lá, Naruto. Ah, esse time dele é muito chato, galera. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse time dele, mano. Opa. É, eu não queria tomar esse ninjutsu da Temari, galera. Esse ninjutsu aqui da Temari. Beleza. É um pouco embaçado, mano. Vamos. Senão ele vai ficar spamando esse jutsu aqui, galera. Opa. Beleza. Vamos. Ele tá sem troca? Nossa, galera. Ele tá sem troca, mano. Calma aí. Eu vou tentar segurar pra vir um Boruto. Porque eu quero usar o ultimate do Boruto, galera. Só que do jeito que eu tô gastando chakra aqui, não vai dar muito bom, não. Boa. Vambora. Beleza. Nossa, deu certo? Uh. Eu achei que ia dar certo essa troca, hein, galera. Beleza. Ai. Tomei esse ninjutsu que não poderia. E ele já tá sem troca de novo. Tá, galera. Vambora, que ele tá sem troca. E agora pega no triplo. Nossa. Dá pra pegar no triplo, mano. Mas beleza. Eu acho que eu vou conseguir finalizar o primeiro round com o teammate, hein. Ó, e foi o primeiro round bem ruchado, galera. Olha isso. 74 segundos. Só passou 26 segundos e já vai acabar o primeiro round, mano. Foi ruchado esse. Beleza. Mas o meu time é muito apelão, galera. Tá. Eu vou tentar fazer uma estratégia. Que no caso é solta o Naruto. E já puxa ele pra cá. E não deu muito certo, né, galera. Eu sempre tomo esse ninjutsu do pai do Gaara. Ó, ó, ó o range do Gaara. O range do... Ó, ó o range do Gaara. Tá. Toma muito cuidado. Tá, galera. Aqui eu... Eu tomei, hein, mano. Ai, tomei outro, hein. De bobeira. Tá. Beleza. Tá, galera. Agora aqui eu vou ter que usar minha substituição. Beleza. Ele vai usar a dele. Ah, eu tô sem substituição, galera. Beleza. Vamos. Tá, Temari vai salvar ele. Só que o problema é agora, galera. Eu tô sem substituição, mano. Tá, minha substituição voltou. A vida dele tá muito cheia. Ih, vamos. Beleza. Ih, ele tá sem troca, galera. Nossa, agora que ele tá sem... Ih, a troca dele já voltou. Vamos. Ih, quebrou minha defesa. Vamos. Beleza. Boa. Tá, eu não sei o que tá acontecendo. Ai, galera. Nossa. Beleza. Ai. Vamos. Ah, galera. Eu perdi esse round aqui, mano. Tá ruxada a partida. Eu tenho que tomar cuidado, velho. Demais no que eu faço. Beleza. Será que ele tomou? Tá, eu tenho que tomar muito cuidado com esse range do Gara, galera. O range do Gara, mano, é muito absurdo, velho. Vamos. Ih, ele já tá sem troca? Vamos, que ele já tá sem troca. Vamos tentar usar o infinito. Beleza. Vamos, que eu vou usar o infinito aqui. É, galera. Aqui a gente brinca. Ninguém mandou ficar sem troca. Beleza. Boa. Nossa, agora aqui o dano que esse cara já tomou aqui, galera. Foi absurdo, mano. Vamos. Opa. Tá. Beleza. Ai. Tá, já voltou aqui. Vamos, que já voltou aqui, galera. O meu chakra. Eu tava só esperando o meu chakra voltar. Tá, só pra tirar ele do combo. E não tirou ele do combo. Beleza. Agora ele vai tomar o triplo, galera. Tomou o triplo. Será que eu vou finalizar com o triplo? Mano, eu não sei. Mas se finalizar, vai ser lindo. Eu tenho que tomar cuidado também se não finalizar, porque eu tenho só uma troca. Se ele pegar eu e no infinito, finalizei. Nossa, galera. Que partida épica, mano. Essa foi muito ruchada. Eu tô olhando aqui, ó. Deu três minutos aqui de gravação e a partida já acabou com dois ultimate, velho. Teve dois ultimate na partida, mano. Que absurdo foi esse time que eu montei, cara. Esse time aqui é muito surreal de bom. E conseguimos ganhar uns pontinhos aqui na ranqueada online, né? Mas, bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Joguei algumas partidas com um Boruto. O Boruto até que evoluiu. Conseguimos jogar umas partidas bem legal. Se vocês gostaram, deixa o botão de gostei. Clica no botão de hype aí. Vamos tentar hypar esse vídeo. Comenta aí também pra engajar. Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho. Segue lá no Instagram, porque a sua ideia pode se tornar um vídeo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.